Se você gosta do conteúdo do canal, vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com.br Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E, pô, meu, desculpa aí para cinco pessoas que estão aí super animadas para assistir o The Marvels ou o Capitã Marvel 2. Putz, é... prorrogaram de novo, agora está para novembro. Só lembrar de uma coisinha simples. A Capitã Marvel 2 ou The Marvels era para fazer parte da fase 4 do MCU. Era para fazer parte da fase 4. Aí, prorrogaram uma vez, prorrogaram duas vezes, caiu para a fase 5. Prorrogaram de novo. Alguém, em sã consciência, acha que um filme ser prorrogado tantas vezes é um sinal de que... Não, não. Confiamos que esse filme vai ser super duper, vai fazer din-din. Os nossos zumbizinhos aí da Marvel estão apreensivos. E, mais do que isso, como o primeiro filme da Capitão Marvel passou do bilhão, esse certamente também vai passar do bilhão. Vai ser muito din-din aqui na conta da Disney. Muito din-din. Cara, prorrogaram o filme três vezes já. Sabe um filme que me lembra que prorrogaram também 500 vezes e lançaram ele praticamente na escuridão? Foi Os Novos Mutantes. E a gente sabe o que aconteceu. Da Fox, né? Esse filme também. Prorrogaram, 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 prorrogaram. Porque sabiam que o filme ia ser uma bomba. Tanto que foi. Tanto que foi. Sim. Se, ainda mais na fase 4, que a Disney não fez muita grana. Obviamente, comparado com as fases anteriores. Óbvio que fez muito dinheiro. Mas não o dinheiro que a Disney estava esperando. Então, num cenário onde eles não fizeram tanta grana quanto eles esperavam que iam fazer. Porque lançar esse filme, se eles tivessem confiança, seria uma forma de dar uma melhorada no cenário de bilheteria e acalmar investidores. Acalmar a diretoria. Não, não lançou. E a gente só pode imaginar que o filme é tão meia boca que ninguém tem confiança que ele vai fazer. Porque o outro filme que eles tinham muita confiança era o Wakanda Forever. Na cabeça da Disney, esse filme ia fazer muito mais de bilhão e ia arrepiar. Deu no que deu. Então, eu imagino que esse filme, as pessoas na Disney e o seu Kevin Feige com o seu dedo de merdas, tenham menos confiança do que tinham no Wakanda Forever. Então, dá pra imaginar. Inclusive, a mansão assombrada, que era pra ser lançado só em agosto, colocaram pra data de estreia anterior do Miss Marvel. Lá do Miss Marvel não, do The Marvels. Que seria 28 de julho e agora foi pra 10 de novembro. Não duvide que esse filme vá pra 2024. Não duvide. E aí, o dedinho de merdas, né? Ah, eu tô muito orgulhoso do show da Miss Marvel. E eu sei que isso é um spoiler, mas ela rouba a cena no The Marvels. Existem elementos cósmicos divertidos nisso. Os fãs de quadrinhos da Marvel reconhecerão elementos da guerra Chris Crew. E está começando logo após o final da Capitã Marvel 1. Não na linha do tempo, mas na história. Também fazemos isso na nossa próxima série da Disney Plus. Invasão secreta. Uau! Mas há algo imensamente poderoso em ver Mônica, Kamala e Carol juntas. Pra mim é apenas semelhante ao primeiro filme dos Vingadores. Mas, olha, assim, você querer divulgar a sua bomba e fazer a sua bomba parecer melhor do que ela é e tal. Mas, cara, lembrando que eu sempre detestei o quadrinho dos Vingadores. Sempre achei um porre. Achei chato pra cacete. Mas comparar o primeiro filme dos Vingadores com o The Marvels. Ele já tinha feito isso com o filme do Homem-Formiga. Falando que seria o filme mais importante pra linha e pro segmento do MCU desde Guerra Infinita. E a gente viu no que deu, né? E agora comparar o The Marvels com o primeiro Vingadores. Cara, esse que é o problema. É cuspir no próprio legado, sabe? É cuspir no próprio legado. Os filmes da Marvels são arte? Não, não são. É como o Martin Scorsese fala. É parte de diversões. Mas tem uma diferença entre você ir naquele parque de diversões fuleiro, que às vezes fica um mês no bairro ou na cidadezinha de interior, com ir, sei lá, no parque da Universal, sabe? Tem uma diferença. E ultimamente só estão entregando aqueles parques de cidade interior que, meu, você vê a montanha, que você vê a roda gigante. Você olha os apoios lá, você fala assim, meu, como é que esse negócio tá de pé, meu? Os brinquedos tudo zoado, tudo lascado, tudo fudido. Não dá. Não dá, não dá. E, cara, quem, quem tá esperando alguma coisa do The Marvels? Obviamente que assim como o Thor Amor e Bundão e o Pantera Negra, o The Marvels é um filme incriticável. Porque, veja bem, nós temos uma protagonista negra, nós temos uma protagonista islâmica, paquistanesa. Como a gente vai falar mal de um filme desse, né? Por pior que seja, a gente sabe que ele entra no hall dos filmes incriticáveis. Mas, cara, ninguém tá esperando esse filme. Nem os críticos. Depois eles fingem que gostaram. Mas ninguém tá, tá. UAU! E o atraso, mais um atraso na estreia, só mostra a incapacidade e, principalmente, a falta de confiança nesse filme. Atrasos constantes numa produção nunca é um bom sinal. Nunca. Assim como intermináveis regravações. Porque, se eles estão atrasando, certamente vai ter, de novo, mais reshoot nesse filme. Então é isso aí. Você tá ansioso pra assistir Kamala Khan e amigas? Bri Larson na tela, mais uma vez? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. O identitarismo é um câncer na nossa sociedade hoje. E com ele vem noções estúpidas, como gordofobia, obesidade é doença. Obesidade mórbida é uma doença grave e séria. Romantizar obesidade é uma das maiores canalices que vem acontecendo ultimamente, principalmente entre o pessoal mais jovem. Por isso, eu resolvi criar o canal Diário de um Gordola pra acabar com essa romantização da obesidade e, ao mesmo tempo, mostrar que é duro pra caramba emagrecer. Então se inscreve no Diário de um Gordola. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.